Música Meu nome é Rejane Rodrigues Golarte, tem 30 anos que eu moro em Goiânia, nesse bairro tem 20 anos que eu moro aqui, nesse bairro Morado do Sol. Tem muitas coisas boas, tem shopping aqui, inclusive tem um Vaptivult aqui dentro, trouxeram as câmeras para o setor que é muito bom também, ajuda bastante, a vizinhança muito boa. É tranquila, é tranquila. A gente senta na porta de casa, não tem perigo, a gente senta e fica até 10, 11 horas da noite, a gente faz isso ainda, com os vizinhos. É um barco muito bom, eu gosto muito daqui. Música